É, 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 o Beira-Mar é longa vida, é O Morro do Borel faz uma nova opção Opção que não é cópia e nem é imitação A formiga e a camalaca, o Borel é longa vida Vida, vida, dois irmãos é longa vida Vida, vida, dois irmãos é longa vida Longa vida é vida longa, além de eterno prazer Se quiser experimentar, vai correndo lá pro B As gatinha, as chuchu, as bezerra e as caprita Vida, vida, Beira-Mar é longa vida Vida, vida As gatinha tão ligada, ela não tem outra saída As safadas, dois irmãos, quer leite de noite, quer leite de dia, então Vida, vida Vida, vida A Tijuca e Esculacho, a que tu pode escolher Pra malate lá na F, longa vida aqui no B Essa é a união, pra malate longa vida São Miguel é o Morro do Didi, Bonfim, formiga Vida, vida, vida Pcado é longa vida, rock, gente Vida, vida, tudo Sucronado, 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 sucronado.